Olá a todos, eu sou o Vinícius, sou estudante de farmácia da Universidade Federal da Bahia, estudante PIBIT, e apresento este vídeo post sobre família gênica da fosfosfenolpiruvato carboxicinase de recinos comunes L. Projeto realizado sob orientação de professora doutora Luzimar e doutoria da doutoranda Nédidaura Conceição. Pois é, a recinos comunes, popularmente conhecida como mamona, é uma oleaginosa da família Forbiace, cultivada em diferentes países ao redor do mundo. Já no Brasil, seu cultivo ocorre principalmente no semiárido brasileiro, onde ela exerce um importante papel socioeconômico. Dentro de suas principais características, nós temos a sua adaptabilidade a climas tropicais, subtropicais e temperados, sua tolerância à escassez de água e altas temperaturas, e o fato dela ser politípica e crescer em vários tipos de solo. E a sua importância socioeconômica é diretamente relacionada com o seu uso na medicina tradicional e também com as diversas aplicações industriais do seu óleo. Dentre as diversas enzimas que se encontram nessa planta, nós temos a fosfenolpiruvato carboxicinase. Essa enzima possui um papel muito importante na gliconeogênese de oxaloacetato em fosfenolpiruvato, sendo encontrada em animais e plantas. Ela pode ser encontrada tanto na versão ATP dependente ou GTP dependente. A versão encontrada em plantas é dependente de ATP, e ela vai se encontrar tanto no citosol quanto na mitocôndria. E vai atuar através de duas vias principais. A via descarboxilativa, que vai ser a via que ocorre no citosol, onde ela vai promover a descarboxilação do oxaloacetato, para transformá-lo em fosfenolpiruvato. E a via fosforilativa, que ocorre na mitocôndria, onde ela vai catalisar a fosforilação do oxaloacetato, também para transformá-lo em fosfenolpiruvato. Este trabalho objetivou caracterizar a família gênica da enzima fosfenolpiruvato-carboxicinase de recinos comunes, a mamona, em comparação com a PEP-CK de outras cinco espécies de plantas, Arabidopsis taliana, Glicinimax, Ziamace, Orisa sativa e Sorgumbicola. Para realizar esse trabalho, foram coletados dados e artigos encontrados no periódico CAPES e CSI Direct, utilizando os descritores Genome Wide of PEP-CK, Genie Characterization of PEP-CK, e após cada um destes descritores, foram acrescentados os nomes das espécies pesquisadas, como constam na tabela aqui ao lado. Em seguida, foram coletadas informações da família gênica contidas nos bancos de dados do Phytosome, utilizando o domínio PEP-CK-ATP de todas as espécies pesquisadas. Os resultados foram então sintetizados e serão descritos a seguir. Se observou que, quando comparadas com recinos comunes, as demais espécies de plantas apresentaram algumas particularidades genéticas sobre o gene que codifica a PEP-CK. Por exemplo, a Glicinimax apresentou uma maior variedade de genes, 7, enquanto a Ziamese foi a única que se igualou na quantidade de genes com a Recinos Comune, em 4 genes. As demais apresentaram apenas 2 genes para a PEP-CK. As maiores variações de tamanho entre as sequências de aminoácidos foram encontradas na Glicinimax, de 128 a 673, na Ziamese, de 204 a 604, e Recinos Comunes, de 380 a 666, respectivamente. Enquanto a PEP-CK de Arabidopsis taliana apresenta o maior número de aminoácidos em suas sequências, que são 671 e 672 aminoácidos. Um outro fator observado importante é a presença do mesmo domínio conservado, PEP-CK-TP, entre elas. Porém, a Glicinimax foi a única que apresentou dois domínios conservados iguais, em posições diferentes na mesma sequência, como a gente pode ver na imagem. Os motivos de a gente ter essa cor de rosa ao longo da sequência da RC-PEP-CK significa que nesses locais possuem regiões de baixa complexidade. Os genes de RC-PEP-CK identificados no phytosome apresentaram altos percentuais de identidade com os domínios PEP-CK-TP obtidos no SMART, exceto esse gene, o 30073-M002289, que exibiu apenas 29% de identidade. A Dabdopsis italiana apresentou dois genes, consequências peptídicas com um aminoácido de diferença. Após analisar, você pode observar também que a RC-PEP-CK1 apresentou índice de similaridade de altos com duas outras oleaginosas, a lino-citacino, que é a linhaça, e a araxipoguea, que é o amendoim. E também apresentou um percentual de similaridade alto com a manihoa esculenta, que é da mesma família da mamona. Conclui-se que, apesar de ter uma família gênica pequena, a PEP-CK possui particularidades que tornam potencial alvo de estudo. Em recinos comuns, há quatro genes da PEP-CK, que vai de RC-PEP-CK1 a RC-PEP-CK4. As sequências proteicas das RC-PEP-CK apresentam entre 380 a 666 aminoácidos. O grau de similaridade entre a RC-PEP-CK1 e outras espécies é acima de 94%. E o domínio conservado da PEP-CKTP é o que a gente encontrou em todas as espécies analisadas. E que, por conta da existência de estudos e inexistência de estudos caracterizando a família gênica da PEP-CK em recinos comunes, e dado o seu grande impacto socioeconômico, se vê que são necessários trabalhos científicos envolvendo análises genômicas associadas à avaliação desse metabolismo nessa espécie quando submetida a diferentes condições ambientais. Agradeço a equipe do LBBB, do ICS da UFBA, a coordenadora e orientadora Luzimar Gonzaga Fernandes, aos professores Renato Delmondes de Castro, Daniela Takarashi, Marta Bruno Loureiro e Marcia Barbosa, à professora Neide da Hora Conceição e os estudantes de graduação e pós-graduação. Também a todos os apoiadores do Congresso, ao PIBIC, FAPES, BIFNEP, CAP, CNPQ e à própria UFBA. Obrigado.